Essa é a macarronese feita com ervas, peito de frango desfiado, milho verde, passas, uma delícia! Alecrim, alecrim, manjericão, milho verde, peito de frango desfiado e passas. Serve o macarrão ao ponto e serve ele na água e sal com um pouquinho de óleo. Escorre e depois não precisa lavar ele não, deixa ele escorrer bem. Depois passa, dora o alho na margarina e coloca passas no peito de frango desfiado com manjericão, alecrim. Aí essa é a maionese macarronese com ervas, macarrão com ervas, uma delícia! Música 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 Música